Entrevista No programa Rádio Repórter Digital a gente tem o enorme prazer de falar com o o idealizador e coordenador do movimento popular acesso a linha verde Márcio Gomes que é conhecido cariosamente como Márcio da linha verde atual secretário de comunicação de Alagoas. Olá Márcio bom dia seja bem-vindo. Bom dia Dinei, bom dia nosso queridíssimo e o editor Telmiro Filho, quero aqui mandar um abraço a nossa diretora queridíssima, simpaticíssima Luísa, ao nosso diretor proprietário do grupo Lomes, doutor Antônio Lomes do Nascimento e pra todos os ouvintes desse programa Rádio Repórter Digital, é um programa que está presente nos nossos finais de semana, um programa muito ouvido, tá de parabéns Dinei um abraço para o meu sobrinho Beto Santiago, nosso cineastra, na show aí em vídeo é isso aí, um grande abraço a todos e um bom dia. Secretário, nesta segunda-feira, dezoito amanhã, o governador Rui Costa estará inaugurando a última etapa da obra que está ligando a Lagunhas e região às praias. Nos fale deste momento de muita alegria, Márcio. É verdade, Dinei, o momento agora é de muita alegria, na próxima segunda-feira, dia dezoito, às nove horas da manhã, o governador Rui Costa estará pousando na cidade de Itanagra, onde será feito o descerramento da placa da última etapa da obra do trecho Itanagra, linha verde, é um trecho de vinte quilômetros e com essa conclusão, estaremos definitivamente ligando a Lagunhas, Araçaz e Itanagra e toda a região às nossas praias do litoral norte. É um sonho que é sonhado há mais de trinta anos, nós já concluímos aí na condição de idealizador e coordenador do maior movimento popular da história de Lagunhas, que arrecadou trinta mil seiscentos e noventa assinaturas, quatorze anos de luta, foram várias ações que nós desenvolvemos ao longo desse período, lutando pela ligação da nossa querida Lagunhas e região às praias, por esse novo acesso. São apenas sessenta e seis quilômetros de Lagunhas, a linha verde, ou seja, em menos de uma hora você tem a oportunidade de chegar no litoral, né? Nós temos aí um litoral extenso, né? São vinte quilômetros de praia, duzentos quilômetros de praia, perdão. Se você chegar na linha verde, no Porto Sauí, que é a primeira praia, para a esquerda você tem sentido Aracaju, aí você vem Maçã do Pió, Subaúma, Baxios, Palame, Barretareli, Conde, Costa Azul, até Mangiceco. Para a direita nós temos as praias, eh, Santo Antônio, Diogo, Costa do Sauípe, Embaçaí, Itacimirim, Praia do Forte, Guarajuba, até a cidade de Salvador. Então são duzentos quilômetros de praia que nós temos no nosso fundo do quintal, porque a Lagunha sempre teve bem próximo ao litoral, só que nós não tínhamos acesso e agora nós estamos tendo com essa importante obra que tá saindo do papel, um sonho que foi sonhado juntos com as trinta mil seiscentos e noventa pessoas que participaram do Abaixo Assinado, que acreditaram no nosso projeto. Eu sempre digo que ninguém é grande sozinho, eu Márcio, apenas eu, não iria jamais conseguir esse grande feito se não fosse através da união do Abaixo Assinado, das pessoas que participaram, como eu sempre digo nas minhas lives, um Andorinha só não faz verão, mas trinta mil seiscentos e noventa andorinhas está fazendo o verão, que é essa ligação de Alagoinhas, a linha verde, né, que iniciou lá em dois mil e sete, imaginei, dois mil e sete, dia primeiro de outubro de dois mil e sete, eu estava viajando pra praia de, do Conde com minha esposa e o carro furou o pneu, era um coçinha verde que eu tinha e eu troquei o step, segui viagem, depois furou de novo, fiquei duas, três horas de relógio num sol escaldante, esperando alguém que me desse socorro, um cidadão parou o carro, com o pneu compatível, me deu socorro e aí eu cheguei no Conde, devolvi o pneu, o estepe, agradeci, devolvi o pneu e o estepe, eu conduzi os pneus, passei o final de semana e no domingo, Adinei, quando eu retornei pra, pra Alagoinhas, eu falando no meio de caminho com minha esposa, disse, quando chegar em Alagoinhas não fazer um abastecinado, aí não deu outra, iniciamos o abastecinado no dia primeiro de outubro de dois mil e sete, eh, inicialmente com a família, né, minha mãe, meu filho, meus irmãos, minha esposa, porque pra gente acreditar num projeto, primeiro passo, a família tem que acreditar e aí nós seguimos adiante, começamos a coletar assinatura na cidade e em apenas dois meses, outubro e novembro de dois mil e sete, nós arrecadamos trinta mil, seis e novembro assinaturas e esse abastecinado foi entregue ao ex- governador Jax Wagner, aqui em Alagoinhas, no dia onze de dezembro de dois mil e sete, lá no Jardim Petrolar, onde o governador se comprometeu na época e cumpriu, né, a primeira etapa do trecho Araçais e Tanagra, que é um trecho de vinte e dois quilômetros que já foi inaugurada. E aí seguimos adiante, né, com todo um trabalho de persistência, né, o governador chegou até minha apelidade e carrapato da linha verde, porque além do abaixo assinado, nós também tiramos fotos com vinte e cinco prefeitos da região, na época, inclusive Pedro Santana, inclusive nosso prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, que na época era prefeito de Sátiro Dias, ele também abraçou a causa do movimento linha verde e tantos outros prefeitos fizeram parte e aí eu levei ao governador a Sotos, né, o ofício dizendo, governador, além das trinta mil seis e nove assinaturas, vinte e cinco prefeitos também querem o acesso à linha verde. E como já não bastasse, Ednei, aonde estava o governador dando ordem de serviço e inaugurando obras, eu estava lá com uma faixa em nome daquele município, juntamente com minha esposa, minha parceira do movimento linha verde, estendendo a faixa pedindo ao governador em nome daquela cidade, foram dezesseis cidades que nós percorremos, então foi uma peregrinação, foi por isso que o governador, no dia da inauguração da estrada de Araçais da Itanagra, ele no palanque, me intitulou como carrapato da linha verde, porque realmente eu fui um carrapato em busca desse sonho de muitos que não acreditavam na época, dizia que isso era loucura, que não existia, jamais ele ia conseguir uma rua, imagina uma BA e graças a Deus nós conseguimos esse grande feito, que é essa importante ligação dessa estrada de Alaguinhas às praias, porque a gente antes para poder ir para a praia, ou ia para o Esplanado, ou ia por Imbé, ou ia para o Camaçari, pela CETREU, e agora não, agora nós temos nosso próprio acesso ao litoral através dessa nova estrada que é a BA 504. Existe o trecho de Alaguinhas às Araçais, que as pessoas sempre perguntam para mim nas entrevistas se será feito a recuperação. Recentemente, em junho, teve a licitação da requalificação e acostamento desse trecho de Alaguinhas Araçais, mas a licitação deu deserta, o governo irá, através do nosso secretário de infraestrutura, doutor Marcos Cavalcante, que é o nosso conterrâneo, né, que está à frente dessa última etapa de Itanaga, linha verde, ele nos garantiu que será feita uma nova licitação e espero que não dê deserta de novo, né, porque alguma empresa compareça para que seja feito essa recuperação dessa pista. Então, assim, aí o governador Wagner se afastou, entrou Rui Costa e a gente continuou nossa luta e fomos a Rui Costa, pedimos que o governador fizesse esse último trecho de Itanaga, a linha verde e não deu outro, sobre o comando do nosso secretário de infraestrutura, doutor Marcos Cavalcante, foi concluído esse trecho de vinte quilômetros, uma estrada na qualidade CBOQ, são duas pontes, uma estrada, um asfalto de BR e foi concluído esse último trecho de Itanaga, linha verde, aonde o nosso governador Rui Costa, na próxima segunda-feira, às nove horas da manhã, estará descerrando a placa e inaugurando definitivamente essa última importante etapa. Não deixando de lembrar que na primeira etapa de Arassai Itanaga nós tínhamos como secretário de infraestrutura o nosso vice, ex-vice governador Otto Alencar, que foi o responsável por esse trecho e agora temos aí o nosso conterrâneo doutor Marcos Cavalcante. Então, é uma luta esperada há mais de trinta anos e que tá se tornando uma realidade e catorze anos de luta do movimento Tenha Verde, onde muitos não acreditavam. Recentemente, há um tempo atrás, uma pessoa chegou pra mim, Ednei, e disse assim, ô Marcio, estendeu a mão e disse assim, bata aqui na minha mão. Eu disse, por que, amigo? Eu lhe dou a minha mão opamatória, porque eu não acreditava que você fosse conseguir esse efeito. Aí eu disse, amigo, eu não vou dar um tapa na sua mão, não. Eu quero que você me dê um abraço, porque você é mais um que está acreditando no projeto. Que o projeto pra se tornar realidade, primeiro você tem que sonhar, você tem que acreditar. E assim, com a vontade de Deus, porque nada acontece se não for pela vontade de Deus, onde eu tive a oportunidade de ser escolhido para estar à frente desse importante projeto. Um projeto que vai trazer desenvolvimento não só pra Lagunhas, Araçá e Tanaga, mas como também pra toda a região, pra região praieira do litoral norte, que é a nossa costa dos coqueiros, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai aquecer a indústria do turismo, todo mundo vai sair ganhando com esse importante acesso ao litoral, que é, como eu disse, um sonho que foi sonhado juntos e que agora está se tornando realidade. E eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e agradecer a vocês que estão nos ouvindo agora em casa aí, participaram e acreditaram no movimento popular Acesso à Linha Verde, através da sua assinatura, e dizer que vocês são os grandes responsáveis por essa conquista, né? E às vezes pessoas me perguntam assim, é, você tem que ser o pai da criança, mas não, eu não sou o pai da criança. Nós temos hoje trinta mil seiscentos e noventa pessoas que participaram do abastinado, que são as mães e os pais desse projeto, porque sem esse abastinado, sem essas assinaturas, sem essas pessoas que acreditaram no projeto, jamais a gente iria conseguir esse grande feito, essa grande conquista. E o cara aqui, inclusive, Ednei, manda um abraço para Delmiro aí, que ele também foi a primeira gravação que nós fizemos na época, foi com Delmiro, para chamar as pessoas para o abastinado. Dois felizes coincidências a gente percebe, secretário, quando, no momento, o secretário de Infraestrutura do Estado é um alagoense, nosso querido doutor Marcos Cavalcante, e agora você é o nosso secretário de comunicação. Eu tive essa grata satisfação de ser convidado para o governo do nosso prefeito Joaquim Neto, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele, que é um prefeito incansável, nosso pentacampeão, são cinco mandatos, 20 anos como prefeito, vai completar em 2024. Eu às vezes digo que Joaquim é um político profissional, tem muito conhecimento, muita experiência, e a Lagunhas tomou um novo rumo, está vindo aí que temos obras, agora estou falando como secretário de comunicação, nós temos aí obras para todos os lados, para todos os gostos, o prefeito realmente está aí revolucionando, a nossa maternidade, materno infantil, que também está em obras, praças e muitas obras que está acontecendo e que está por vir, porque o nosso prefeito é incansável. Ele acorda às cinco horas da manhã e eu mesmo acordava umas seis e meia, agora só acorda às cinco, não tem jeito, eu já entrei no ritmo e no relógio do prefeito aí, porque o homem realmente é trabalhador. E assim, como eu disse, Joaquim tem sido sempre, foi um grande incentivador do nosso projeto, a linha verde, quando foi prefeito de Satero Dias e agora também como prefeito de Alagoinhas, porque a cidade de onde nasceu o movimento linha verde e ele já garantiu que estará lá presente, né, comemorando essa grande conquista pra Alagoinhas e pra toda a nossa querida região. A previsão do horário de inauguração, eh, caro secretário Marcel? Eh, tá programado pra o nosso governador Rui Costa pousar em Itanagra às nove horas da manhã na no campo de futebol que tem no município. De lá ele vai eh dar ordem de serviço numa escola do estado e logo em seguida ele vai descerrar a placa da estrada de Itanagra à linha verde e depois seguir para o município de Araçais, onde ele vai inaugurar uma escola do estado. Então, essa foi a informação que eu recebi do cerimonial e estamos aí ansiosos por este grande momento, por essa grande conquista do movimento popular acesso à linha verde através das suas assinaturas. E assim, eu sempre digo o seguinte, que essa conquista das trinta mil assinaturas é também de muitos aqueles que apostaram, acreditaram de forma direta, indireta, até mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de assinar, mas que sempre torceu pra que esse projeto se tornasse uma realidade. Alagoinhas e região agradecem ao senhor por mais este feito e algo mais cê tem a acrescentar, Márcio? Pois é, Dinei, é mais uma vez convidar a população, né? Pra dividir conosco esse grande momento do cerramento dessa obra que vai acontecer na segunda-feira, dia dezoito, às nove horas da manhã no município de Itanagra. E por mais agradecer a você por essa oportunidade e finalizar, como eu sempre finalizo, dizendo o seguinte, movimento popular acesso à linha verde, trinta mil seiscentos e noventa assinaturas. Essa conquista é sua, essa conquista é de todos nós. Muito bem, Márcio. Tudo nasceu em Alagoinhas, a comunidade quis participar. Verde é o sinal da esperança, nossa estrada vai chegar. Márcio levantou essa bandeira e fez o povo se mobilizar. Mais de trinta mil assinaturas no maior movimento popular. Cidades de Araçaz e Itanagra fazem parte desta ligação. Na busca do progresso e do lazer, o direito da nossa região. A todas as cidades envolvidas e também ao povo lutador. Linha verde é a conquista que ilumina, a alma anormecida em seu valor. Na digital FM, o jornalismo não para. Foi um prazer indescritível estarmos com você. Fica aqui na campanha de audiência do Grupo Nomes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto